A próxima GENFEST vai ser feita no Brasil! Olá pessoal, eu sou o Gustavo Monteiro e estou aqui na cidade que sediará o evento central do GENFEST 2024, Aparecida. Entre os dias 12 e 24 de julho de 2024, esperamos aqui mais de 6 mil jovens dos 5 continentes. A ideia é testemunharmos que juntos a paz, a unidade e a fraternidade é possível entre pessoas e povos. O GENFEST é um evento mundial dos jovens do Movimento dos Socolares. Até agora já foram realizadas 11 edições e a próxima vai ser um pouquinho diferente, porque todos, independente do lugar do mundo onde estão, podem viver isso junto com a gente. O tema deste ano será Juntos para Cuidar, cuidar para conectar, promover e celebrar ações em prol do planeta, das pessoas e dos povos, especialmente os mais vulneráveis. Além do evento central, o GENFEST 2024 contará com mais dois momentos. Vem cá que eu te explico! Na primeira fase, os jovens que chegam ao nosso continente para o evento são convidados a fazer uma experiência de voluntariado em diferentes organizações sociais no Brasil e em outros países da América Latina. Queremos escutar e responder ao grito de sofrimento, violência e solidão de tantas pessoas que estão em dificuldade ao redor do mundo neste momento. Mesmo se alguns de vocês não puderem vir aqui fisicamente, ainda assim são convidados a seu próprio país a participar de ações voluntárias que aliviem a dor do local onde estão. No evento central, os jovens vão se reunir por três dias aqui em Parecida. Será um momento de troca de experiências e manifestações culturais, inspiração para milhares de jovens de diferentes culturas, etnias e religiões viverem por um sonho comum, o mundo nido. O evento será transmitido via streaming para mais de 120 países, onde centenas de milhares de jovens estarão reunidos localmente para multiplicar o GENFEST. Na terceira fase do GENFEST, os participantes terão a oportunidade de fazer parte de uma comunidade PATHRESS. O que isso quer dizer? São espaços de encontro para compartilhar talentos e paixões e quem sabe, seja você médico, músico, professor ou jornalista, descubra que a sua trajetória de estudo e trabalho pode contribuir para um mundo melhor. Com este GENFEST, nos comprometemos a fortalecer a rede planetária de todos aqueles que escutam o grito da humanidade e do planeta e se comprometem a ser juntos um sinal de esperança. É realmente um longo percurso e estamos trabalhando com muito entusiasmo para que este evento aconteça. Mas sabe o que nos dá força para seguir dando a vida por este GENFEST? É Deus que nos impulsiona a unir forças com todos aqueles que já vivem para que o sonho do mundo unido seja uma realidade. Ah, e você pode seguir tudo o que está acontecendo através do site GENFEST.org ou pelas nossas redes sociais. outras redes sociais. Até mais gente. Se encontra lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto